Tudo que é demais é sobra Tudo que não vem demora E se você vem, eu vou voar Dias e noites afora Nem quero saber da hora Esse sorriso seu me enrola E se você não vem, eu fico a sonhar E vou por aí Te zago no mar Levando esse sonho por mais algum tempo Suspenso no ar E se você não vem, eu fico a sonhar Me tira do chão, bebê Pra onde o vento me levar Seu toque, minha boca, seu beijo Desejo, meu corpo que plaina no ar A arte chamou, bebê Pra onde o vento me levar Me vejo nos olhos do tempo Entendo o momento bom pra decolar A pele arrepia, a imagem que inspira Na marcha, a magia, na gira que há Na troca com as manas, na mão de outra mina Segura e segura, já posso avançar Eu sei quem me guia Mulher não desvia Um rio inteiro que segue pro mar Sou pássaro e passo Contra a tempestade Levando na boca a verdade que há Me tira do chão, bebê Pra onde o vento me levar Seu toque, minha boca, seu beijo Desejo, meu corpo que plaina no ar A arte chamou, bebê Pra onde o vento me levar Me vejo nos olhos do tempo Entendo o momento bom pra decolar Dias e noites afora Quero saber da hora Esse sorriso seu me enrola E se você não vem Eu fico a sonhar E vou por aí Desago no mar Levando esse sonho Por mais algum tempo Suspenso no ar Me tira do chão, bebê Pra onde o vento me levar Na troca com as manas Na mão de outra mina Segura e segura, já posso avançar Levando na boca a verdade que há Levando na boca a verdade que há